Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Calou. A aula de hoje é a aula 6, Trocas de Calou, parte 2. Não esquece de se inscrever no canal Nacalme Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Bom, se nós temos uma massa, vamos dizer um valor de massa M, e de uma certa quantidade de uma substância, considerando o calor específico dessa substância C e sofrendo uma variação de temperatura Δθ, então a gente pode calcular a quantidade de calor que foi trocada no processo. E a gente faz isso através da equação fundamental da calorimetria. Então, matematicamente falando, a gente tem Q igual a M vezes C vezes Δθ. Então, se o calor específico representa a quantidade de calor trocada por 1 grama, eu sofri a variação de temperatura de 1 grau Celsius para obter a quantidade de calor Q trocado no processo, então a gente precisa só multiplicar o calor específico pela variação de temperatura. Então, a gente acaba encontrando que se a temperatura aumenta, o corpo recebe calor, né? Como a gente já viu isso, é óbvio, né? Então, se o corpo recebe calor, a temperatura aumenta. Se a temperatura diminui, então o corpo perde calor e vice-versa, né? Se o corpo perde calor, a temperatura diminui. Então, o que acontece é só a variação de temperatura. Isso se a gente não considerar o momento em que o corpo começa a mudar seu estado físico por receber calor ou por perder calor. Então, considerando esse momento que sofre só a variação de temperatura, a gente passa a chamar de calor sensível. Essa quantidade de calor trocada é o calor sensível. Então, o calor sensível denomina-se o calor trocado, que só acarreta a variação de temperatura, beleza? Um exemplo é se a gente considerar uma amostra de alumínio, né? Cujo calor específico é C igual a 0,217 calorias por gramas graus Celsius. E se a massa da amostra é 50 gramas, qual a quantidade de calor que deve trocar para que a sua temperatura aumente de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius? Ó, vale lembrar que aqui ele tá falando que a temperatura vai só variar, não vai haver mudança no estado físico. Então, esse calor é o calor sensível. E a gente calcula através dessa expressão matemática, né? Equação fundamental da calorimetria. Então, a questão dá com dados, né? Calor específico, C, beleza, a gente já tem. Ele também dá a massa, então a gente também já tem. Falta calcular a variação de temperatura. Então, se a temperatura inicial era 10 e o valor final era 50, então a variação de temperatura é 40. Se a gente substituir todos esses dados na fórmula, então a gente vai encontrar que o calor que o corpo deve trocar, né? Para aumentar a sua temperatura de 10 para 50 é 474 calorias. A gente pode ver também como que a capacidade térmica, né? De um corpo homogêneo, ele se relaciona com o calor específico da substância que o constitui. Então, da definição de capacidade térmica, que a gente tem Czão, né? Igual a Qzão sobre Δθ. E da equação fundamental da calorimetria, que a gente tem Qzão igual a M vezes C vezes Δθ. A gente pode substituir o Qzão, que é essa expressão na equação da capacidade térmica. Então, o Qzão passa a ser M vezes C vezes Δθ. E aí, se você simplificar aqui esse Δθ com esse Δθ de baixo, então sobra só Czão igual a M vezes C. Então, isso significa que a capacidade térmica do corpo, ele é diretamente proporcional à sua massa, né? E o calor específico da substância, ele passa a ser, portanto, a constante de proporcionalidade. Quanto maior o Czão, também maior... Perdão, quanto maior o Czão, maior o Czão. Então, a capacidade térmica, né? Czão, refere-se a um corpo, enquanto o calor específico Czão, ele caracteriza a substância. É isso, claro, para um corpo todo homogêneo, né? Então, imagine dois blocos de ferro de calor específico 0,113 calorias por grama de graus Celsius, um de massa M1 igual a 100 gramas e outro de massa M2 igual a 200 gramas. Calcule a capacidade térmica desses blocos. Então, vamos calcular a capacidade térmica, né? Através dessa última relação que a gente encontrou de massa vezes calor específico. Até porque foram os únicos dados que a questão nos deu. Então, a capacidade térmica para o corpo 1 é igual a massa 1 vezes o calor específico da substância que compõe esse corpo. A substância é o ferro, né? Então, a gente vai colocar o calor específico dele. Então, resolvendo esse produto, massa vezes o calor específico, a gente encontra 11,3 calorias por grama de graus Celsius. Se a gente fizer a mesma coisa para o 2, substituindo a massa do corpo 2, que é 200, né? E colocando o calor específico de 0,113 e fazendo o produto, a gente encontra 22,6 calorias por graus Celsius. Então, o segundo bloco, né? Você nota que ele tem o dobro da massa, como você pode ver, né? O dobro de 100. Então, ele apresenta a capacidade térmica também duas vezes maior que a do primeiro, ok? Bom, vamos considerar um processo calorimétrico em que dois corpos, A e B, eles trocam calor entre si, né? No caso, 70 calorias. Então, se eles trocam, um perde e o outro recebe. E desde o instante em que eles foram colocados em presença um do outro, até ser atingido o equilíbrio térmico. Então, se a gente admitir que não há perdas para o ambiente, né? E vendo o princípio da conservação da energia, se o corpo A, ele perdeu calor, 70 calorias, então, nós podemos escrever, né? Menos 70 calorias por corpo A e o corpo B, que recebeu mais 70 calorias. Então, perceba que as quantidades de calor, o QA que foi perdida, né? E QB que foi recebida, são iguais em módulo, 70 e 70, mas possuem sinais contrários. Então, a gente pode dizer que o QA é igual a menos QB, né? Ou podemos dizer também que QA mais QB é igual a zero. Se você somar menos 70 mais 70, você vai encontrar zero. Então, essa conclusão é levada para qualquer número de corpos que troca em calor, né? Entre eles, até se estabelecer o equilíbrio térmico. E aí, se enuncia o princípio geral das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, até atingir o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas é nula. Então, pode generalizar também para qualquer número de corpos, e a gente passa a escrever a soma de todas as quantidades de calor de cada cor e igualar a zero. E a maioria dos problemas de calorimetria são resolvidos pela aplicação desse princípio geral das trocas de calor. Beleza? Durante a mudança de estado, né? Por exemplo, quando a gente coloca água para ferver, a temperatura, ela se mantém constante, né? Durante a mudança de estado, mais a troca de calor. Então, o calor trocado durante a mudança de estado, em que não há variação de temperatura, e sim que há mudança de estado, a gente passa a chamar de calor latente. Ela é o contrário do calor sensível. E o calor latente, a gente calcula através dessa expressão, que é a quantidade de calor, igual a massa do corpo vezes L. O L é o calor específico latente, e se refere à quantidade de calor necessária para mudar de estado, uma massa unitária, né? Cada substância tem um calor específico latente. Beleza? Por exemplo, né? Vamos considerar a água aqui no seu estado de fusão, né? Então, o gelo. Então, o calor latente da fusão do gelo é de 80 calorias por grama. A vaporização da água é de 500 calorias por grama. A solidificação da água é de menos 80 calorias por grama. E a condensação do vapor da água é de menos 500 calorias por grama, né? Então, para as mudanças, para essas mudanças aqui do estado da água, e sob condições normais, a gente tem esses valores de calores específicos latentes. Na sessão do Você Sabe Porquê, quando o mecânico desbasta uma peça metálica com seu esmeril, rebolo, fragmentos incandescentes do metal são lançados ao ar. Eventualmente, um ou outro atinge a pessoa, porém, sem causar danos, apesar de sua elevada temperatura. Você sabe por quê? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal do YouTube Unacademy Brasil e também no Ape Unacademy. Comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula!